Sônia, fala www.youtube.com.br www.youtube.com.br Não, não tem B. É W,�. Ah, do lado, do lado, do lado. W. 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 A W. www. www. www.youtube.com. . 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 Não. Então tá. Iu. Iu, iu. Fala iu. Iu, iu.